O Natanzinho tá de volta com mais Overtime. Se liga aí, galera. Muito bem, de volta no último bloco do programa do Natan. Realmente, do que a mão dura pouco, mas tem mais Overtime agora. Obrigado pelas mensagens a todos os municípios do Amazonas que recebem o sinal em alta definição aqui da Band, um dos responsáveis por chegar esse sinal na sua casa. Está hoje aqui no nosso estúdio, nosso querido Edson. Um abraço pra você, Edson! Fundador aqui da nossa TV Rio Negro, hoje Band Amazonas. Pra você ligado em todo o Amazonas, é hora de mais Overtime! You better take up, cause I need a man And my heart is down on you You better take up, you better understand That tomorrow I must be true Love and love, love and love for me to tune You are the one that I want, you are the one that I want Uh, 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 I'm the only one that I want, you are the one I want Uh, 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 I'm the only one that I want, you are the one I want Uh, uh, you're the one I need, uh, yes, you did If you feel with affection, you're too shy to go in Meditate in my direction, feel your way And I better shake up, because you need a man I need a man who can keep me satisfied And I better shake up, if I'm gonna prove If I'm gonna prove that my face is justified Are you sure? Yes, I'm sure, not if I'm sorry The only one that I want, you are the one I want Uh, 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 honey, you're the one that I want You are the one I want, uh, 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 honey, you're the one that I want You are the one I want, uh, 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 the one I need One I need, I am, yes, indeed You are the one I want, uh, 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 honey, you're the one I want That one I need, I am, yes, indeed You are the one I want, you are the one I want, uh, 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 honey, you're the one that I want You are the one I want I'm the only one that I want You are the one I want You're the one that I want You are the one I want Uou, Mr. D e o John Travolta agora Dançando aqui Visual, o visual tá parecido Cara, sabe o que é bacana? Que a galera que tá em casa mandando mensagem nesse momento aqui Natana, eu tô almoçando com a minha família e relembrando grandes momentos da minha vida Isso é bacana Pessoal aqui de Parintins, Itacoatiara, Aquari Todo mundo mandando mensagem de todos os bairros de Manaus Que o pessoal afastou o sofá em casa E tá dançando Muito obrigado pelo carinho e pelo de antes de ficar de vocês Massa, não é? Isso é o que importa Essa é a verdadeira intenção do Overtime Fazer isso, fazer a galera se divertir Onde tiver, em casa, nas baladas, enfim Mas é bacana Vem aí o show de comemoração, né? Pois é, a gente completa agora, dia 8 de dezembro, 15 anos de Overtime Então, assim, só registrando que da formação original ainda estão eu e o Neto, né? O tecladista, né? Os demais vieram um pouquinho depois Mas são 15 anos aí de batalha A gente vai fazer a nossa festa no dia 7, véspera de feriado, dia 8 é feriado Dia 7 de dezembro, lá no Jack & Blues Do Vieira Alves, a gente vai fazer a nossa festa Que vai ter o pré-show, inclusive, do Tiago e do Rodrigo A gente vai fazer o pré-show Dupla sertaneja, né? É nova dupla sertaneja universitária Mas esses são nossos parceiros A gente convidou eles pra fazer o pré-show Vai rolar um show acústico do Rodrigo com o Tiago Muito massa E depois o Overtime, inclusive, com participação de ex-integrantes da banda Quem tiver aqui por Manaus, vai lá pra dar sua canja Corrine, por favor, providencie minha mesa, tá bom? Com certeza, querido Cativa do tio Natan lá Vou falar com o César Já disse, César, o Natan vem aí hoje Falar isso, um beijo pro César Do Jack, né? César do Jack O que me chama a atenção no Jack é a decoração, sabe? Você faz uma viagem, é um lugar pequeno, um pub muito bacana Mas a gente faz uma viagem na música ali, né? Você vê ali quadros da Billy Holiday Como ele fala, né? É o autêntico pub de Manaus, né? Exatamente É um visual bem pub mesmo Que é bem bacana Gente, obrigado pela presença de vocês Lorraine, seja bem-vinda sempre Obrigada, eu agradeço Você sabe que vocês, seu irmão, são sócios desse programa Uhul Assim que fizeram o meu tambaqui na casa ali do nosso querido Decladista Internacional A toda a banda, obrigado, sejam bem-vindos Parabéns aí, tá bom? Obrigado por ter vindo passar essa tarde gostosa com a gente aqui na Band Tá bom, Marcel? Muito obrigado pelo convite Ah, e se não deixar o telefone pra contato, vocês vão me bater Sim, é verdade Quem tiver gostando e quiser contratar a Overtime É só ligar pro 981-62-5404 981-62-5404 Fala comigo Demorou Sucesso pra vocês, gente Obrigado Ó, pra você ligado em todo o Amazonas Natanzinho vai ficando por aqui Muito obrigado pelo carinho Pela audiência de cada um de vocês até agora Nessa tarde super especial Se liga aí na programação nacional da Band E logo mais o Natanzinho está de volta Em mais um programa super especial Pra vocês Sábado, uma hora da tarde E nos feriados da Band Tem o nosso Band Verão Tchau, tchau, gente Valeu Finalizo agora com eles Overtime Tchau, tchau, tchau Soul, sister, go, sister Hey, sister, go, sister Soul, sister, go In my mama light down with no Moulin Road Stratting her stuff on the street She say, hello, hey, Joe You wanna give it a go? Kitchi, kitchi, ya, ya, tata Kitchi, kitchi, ya, ya, here Moco chocolate, ya, ya Criol lady mama light Voulez-vous que chê avec moi? C'est swell Voulez-vous que chê avec moi? Kisa, ihe, ku, wale, she, fresh in her The boy drink all her Mongolia wine On the black sacks, she's where he started free Kitchi, kitchi, ya, ya, tata Kitchi, kitchi, ya, ya, here Moco chocolate, ya, ya Criol lady mama light Voulez-vous que chê avec moi? C'est swell Voulez-vous que chê avec moi? Ei, 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 ei